Qual câmera? Qual câmera? Qual câmera? Vamos para essa aqui? Vamos para essa aqui? Essa aqui. Fala pessoal, Alex, Curitiba, Freino Diag, e hoje a gente vai dar uma breve pincelada aqui no... vamos dizer assim, no início dos freios com gerenciamento eletrônico. No início da linhagem de freios com comando elétrico ou comando eletrônico, tá? Não vou colocar o sistema de EBS em questão aqui, mas eu vou colocar a entrada, o início dessa mudança de engenharia, de tecnologia, que chegou, nessa câmera aqui, que chegou aos caminhões naquela fase de saída do freio totalmente pneumático para alguns acessórios, alguns elementos eletrônicos. Eu estou me acostumando aqui com essas duas câmeras, vamos lá, vou conseguir. Então, assim, a gente tinha todos os caminhões, eram embasados naquele sistema antigo, de tração dianteira, pá, pá, acessórios e ponto final. Depois que a gente conseguiu, que a engenharia evoluiu e a gente conseguiu trazer a eletrônica para dentro do sistema pneumático, cara, isso aí abriu uma infinidade de possibilidades, tá? Então, isso agilizou muito dos acionamentos, dos controles, de todo o processo executante ali do motorista. Então, o motorista antigamente tinha que girar uma válvula, às vezes com um pouco de peso, um movimento pesado, e passou a apertar apenas um botão. Um clique no botão no painel é o reflexo que precisava ter no chassi, às vezes um comando de uma suspensão, ou até mesmo, sei lá, um atracamento de um pino. Qualquer coisa que ele quisesse fazer, através de um botão e um sistema elétrico, fazia essa ação. Antigamente, era mangueiramento, válvula, dificuldade de colocar essa mangueira dentro do painel, era bem complicado. Veio a eletrônica e resolveu esse assunto, tá? Então, por volta lá de 2015, 2016, em diante, veio os sistemas de gerenciamento eletrônico, tá? Um pouco antes, fora do Brasil, teve com mais ênfase, né? Que o Brasil estava um pouquinho atrasado ali na integração da engenharia eletrônica. Eu lembro que o primeiro sistema que apareceu de controle eletrônico foi o sistema APS Scania, tá? E ECAD Volvo. Então, ambos os sistemas eram para controle de pressão pneumática, tá? Não precisava mais ter uma válvula mecânica, controlando mecanicamente, né? A pressão máxima e a pressão mínima, a pressão de trabalho do compressor. A gente colocou a eletrônica para gerenciar isso. E nisso, o que foi o benefício? Dentro de toda a situação de trabalho do compressor, a gente gerava alguns relatórios, né? Então, se desse algum problema no cabeçote do compressor, a gente tinha aquele ponto de interrogação, aquela falha gerada no sistema. Opa, não voltou a carregar. Já aparecia uma falha para o motorista. Então, isso da maneira visual para o motorista ficou muito melhor e para a maneira de trabalho do mecânico reparador ficou melhor ainda. Você espeta um scanner, pega todos os códigos de falha e vai direto no problema, tá? Então, a engenharia eletrônica entrou para dificultar por alguma parte, né? Para quem não se atualizou, mas para agilizar por outra, para quem estava atualizado. Porque quem tinha as ferramentas, quem tinha o conhecimento, era só conectar a ferramenta certa que te mostrava na tela o que estava acontecendo, tá bom? Então, no sistema APS Scania foi um ponto positivo, porque aqui a gente não usou válvula 4 vias mais. Não tem 4 vias. e passou a usar uma válvula protetora acoplada na válvula, tá? Então, a válvula protetora integrada faz o papel da 4 vias, tá? Já na ICAD, sai da ICAD e entra numa 4 vias. A 4 vias ainda se permaneceu aqui na engenharia Volvo. Já o Scania integrou na própria tecnologia do APS, tá? Dentro desse sistema APS do Scania, a gente tem toda a distribuição do ar comprimido saindo da própria APS. Então, ela ficou uma central mesmo de gerenciamento. Muito diferente da ICAD, tá? Que a ICAD dependia, depende, né? Porque esse sistema ainda existe, de sensores monitorando a rede e mandando o sinal para a VECO. Então, tem um sensor dentro do pedal ali da gabine, dentro do pedal de freio, manda o sinal para a VECO, que é a VCU, né? Que é a unidade de comando ali do painel. E a VECO vai mandar o sinal para desarmar ou armar a válvula ICAD. Tá? Já no APS, como isso aqui já está interligado no barramento CAN, e essas informações de pressão e de tempo de abertura ou desligamento de compressor, etc, não precisa mais eu pedir autorização para módulo de painel nenhum. Ela já é autogerenciável. Ela vai mandar informações do barramento CAN da situação de trabalho que ela está tendo. Então, isso aqui, vamos dizer assim, que é mais tecnológico do que isso aqui. Em algumas funções. Ok? Porém, isso aqui é um verdadeiro tanque de guerra. Já isso aqui é a alegria dos profissionais do freio, porque isso aqui, o tempo todo, nos traz muito serviço e muita troca de reparo. Abençoado seja a Scania, que sempre faça sistema APS, tanto um quanto dois, é uma maravilha. É o que mantém muito mecânico aqui, ó, sorrisinho no rosto. Já o ECAD, é o tanque de guerra, indestrutível, funciona até quebrar. É uma benção isso aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é um sistema simplificado, já esse aqui é um sistema um pouquinho mais complexo. Fechou? Porém, aqui, no ponto de vista de engenharia e de dia a dia, a gente concentra tudo numa energia, numa peça só. Então, aqui nós temos os dados trafegando, né, do módulo CAN, aqui do módulo APM para o barramento CAN, e o coordenador vai coletando esses dados e vendo o que está acontecendo na válvula APS. Porém, a válvula APS, sozinha, com alimentação elétrica, pode até estar sem a CAN conectada, pode até estar sem o barramento CAN conectado nela. Com alimentação, o pós-chave e o compressor trabalhando, ela vai fazer a sua estabilização da pressão. Ela vai chegar no pico máximo, no pico mínimo e assim vai, tá? O barramento CAN é para transmitir a informação do que está acontecendo na APS para o coordenador, para o coordenador filtrar isso e devolver para o painel dizendo para o motorista se o sistema está ok, se o sistema não está ok. Já aqui, não. Aqui, a gente tem um sensor que monitora, né? Tem dois sensores para monitorar os ponteiros do painel e caso der algum problema, ele vai simplesmente aparecer uma falha de alto índice de volume de ar armazenado, tá? Então, ele não vai dar nenhum outro tipo de mensagem. Se caso acontecer uma baixa de pressão constante, vai dar lá um problema de compressor, mas são códigos pequenos, tá? São códigos bem pequenos. Já aqui, são bastante informação. São muitas informações e vários códigos de falha dentro da engenharia e dentro do circuito CAN. Fechou? No APS, nós temos agora sim 21, tração. O 22, dianteira. O 23, estacionário e reboque. O 24, acessórios e o 25, suspensão ativa. O 25 é o canal que entrou dentro do sistema APS que revolucionou aí todo aquele mundarel de coisa que estava ligado no circuito 24 sobrecarregando o 25. O que que a gente tem no sistema Volvo? O sistema Volvo é o seguinte. Como a suspensão ativa depende de muita pressão, tá? Acima dos 10 bar pra ter um pleno funcionamento sem nenhuma falha, sem nenhuma perca de potência na elevação do chassi. O 25 é o canal de pressão lá em cima. O que o compressor tiver preparado pra carregar, seja os 2.3 bar, 11.5 bar, o que for, no 25 a gente vai ter a mesma resposta. No 21 e 22 também. Fechou? 23 e 24 limitado a 8,5 bar. Pode ter uma pequena oscilação, 8,6, 8,7, podendo chegar a 8,8. Porém, uma linha de risco total. Não pode ultrapassar essa barriga, tá? Então, portanto, montadores respeitar essa pressão aqui do 23 e 24. É um único limitador parafuso Philips na parte de baixo da válvula respeitando essa pressão de 8,5. Fechou? Então, isso daqui revolucionou a parte pneumática, tá? Porque o canal 25 era um canal que a gente, nesse sistema, eu já vou explicar para vocês o que tinha que ser feito para a gente deixar a pressão a 11, 11,5, 12, a alta pressão. E esse canal não precisa de toda a engenheirinha que a gente vai ver aqui no sistema ECAG. Tá? Então, aqui sai um tubo, vai direto para o sistema de suspensão ativa. Ok? E aqui é a linha de alta pressão. Saindo para o sistema de suspensão, ele vai até a válvula ECAS, vai fazer toda a pressurização da válvula ECAS e a ECAS vai fazer todo o comportamento de elevação, de eixo, de elevação de chassi e controle da suspensão ativa monitorando através dos seus sensores indutivos, de pressão, piezo resistivo e o que tiver ligado à suspensão. Em um outro vídeo eu vou também trazer à tona aqui toda a conexão das válvulas de suspensão ativa da plataforma Scania e também da plataforma Volvo. Vou passar aqui agora para o sistema ECAD no que é competente a porta da suspensão ativa. O sistema ECAD é muito simples, vai ter a válvula ECAD que controla tanto a descarga do compressor, do recipiente, quanto o desligamento do compressor que vai fazer um acionamento simultâneo. Deu descarga, desarma o cabeçote do compressor e ela também controla a regeneração do filtro. Fechou? Quando tem capacidade volumétrica armazenada é ativado a segunda bobina para fazer limpeza do filtro. Então ele vai pegar o ar do próprio sistema, não tem mais aquele tanquinho de regeneração. No APS também não, mas no APS Scania é fornecido um kit, uma placa para você nas condições de extrema umidade do ar para você acoplar aquela placa e adaptar o reservatório. Não é o caso do Brasil, é um país bem quente, bem tropical, então isso aqui está descartado no Brasil. País gelado, não tem muita umidade, tem uma placa que é um elemento original de adaptação para aumentar a capacidade de regeneração do filtro no Scania. Já no ECAD, voltando aqui, bobina que controla a desarme do compressor e a exaustão do secador e a segunda bobina faz a regeneração, a limpeza do filtro. Então, depois de vários ciclos de trabalho da ECAD é solicitado a limpeza do filtro. Então, ele vai ativar na descarga, quando ele dá o comando para dar a exaustão, ativa a segunda bobina junto para pegar o ar do sistema e devolver para dentro do filtro fazendo um ciclone e expulsando essa água da parte da sílica dentro do filtro. Ok? Então, na segunda função da ECAD é a regeneração, limpeza do filtro. Saindo da ECAD, a gente tem todo o contexto da ECAD sendo controlada pela pressão do sensor piezo, a VECO fazendo o comando da ECAD e a ECAD fazendo o papel do escravo que é acionar os atuadores. Saímos da ECAD, nós vamos entrar na quatro vias. Aqui está a quatro vias, ainda existe ela. 21, 22, desculpa aí, estou empolgado com a PS, 23 e 24. no sistema Volvo e CAD a gente também tem com suspensão ativa. Então, a suspensão ativa já está presente aqui. Para mim, ter 12,5 bar ou algo entre 11,5 bar que é o máximo da pressão que opera no Volvo, muito difícil de eu conseguir chegar a isso aqui porque até na programação da VECO ele me dá as limitações. Então, eu não vou conseguir chegar a 12,5 a não ser que eu altere bastante configuração lá no BIM, no BAN, lá no 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 developer. Então, a gente consegue fazer essas alterações. Mas a gente deixa sempre em 1.150 kPa. Tá bom? Então, na suspensão ativa para mim ter essa pressão aqui alta, eu tenho que fazer o compressor carregar também bastante pressão. O compressor carregando toda essa pressão se eu chegar com a conexão no 1 aqui da 4 vias com 11,5 bar a gente vai ter 11,5 11,5 11,5 11,5 tá? Isso aí infelizmente não tem como controlar. Mas no meio do caminho o que a gente faz? Limitadoras de pressão. No sistema APS já existe a limitadora integrada na protetora. Aqui como a engenharia ainda está um pouquinho atrasada a gente tem que colocar as limitadoras antes dos vasos que precisam ter baixa pressão. Então, o 21,22 a gente vai ter que colocar uma limitadora saindo do 22 para entrar no 24. Então, tem uma limitadorazinha aqui que vai entrar 11,5 e vai rebaixar para o 24 a 8,5. Ok? Aqui no 21 nós temos limitadora que vai sair dos 11,5 e vai entrar no 23 a 8,5. Ok? Nesse limiar de conexões entre limitadoras a gente vai ter as pressões de alta nos primários e é da onde que vai sair a conexão para suspensão ativa chegando lá os 11,5. Então, dentro do contexto ICAD nós vamos ter que colocar limitadoras independentes para poder rebaixar para os pórticos de pressão inferior e não atrapalhar os pórticos de pressão superior. Já no sistema PS não temos isso. O sistema PS está todo englobado dentro da própria protetora. Ok? Então, o sistema ICAD Volvo ele é mais complicado de montagem porém ele é um tanque de guerra. Esse aqui não estraga praticamente nunca. É muito difícil a gente ter caminhões Volvo com sistema ICAD em manutenção. Então, saindo aqui um pouco desse contexto do primeiro avanço da eletrônica embarcada a gente fez todo esse complemento aqui que foi o primeiro elemento da engenharia eletrônica que é o controle da pressão de ar e a gente dentro desses grupos de evolução eletrônica a gente trouxe aí junto com isso suspensão ativa com gerenciamento eletrônico a parte de transmissão com comportamento também eletronicamente controlado temos também parte de ajuste de freio motor atuação de freio motor já com circuitos eletrônicos e isso a gente vai explorando um pouquinho mais em outras aulas. Fechou? Espero que tenha gostado lembre de colocar o joia aí para mim dá um salve aí não esqueçam disso que é importante para mim compartilhe o vídeo deixe chegar esse vídeo ao maior número de pessoas e eu agradeço muito e sou grato a vocês até mais tchau tchau O que é isso?